Vai socar, não vai votar, não vai votar Segue nota, Jeff e o J.P. É só outro valor, não vai votar O som da favela, o som da favela Eu já viagei nessa novinha Vou levar pra casa Para as putar em altas horas da madrugada É que eu sei que ela viaja Numa foda em povete Soca, soca na pepeca e tu pede Piroca, cara, soca, soca na hora Pede um jeitinho em povete Pra entrar na sua mente Já tô certo pra caralho Tu bota a piroca quente Bota, 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 bota Tu bota a piroca quente Pede um jeitinho em povete Pra entrar na sua mente Já tô certo pra caralho Tu bota a piroca quente Tu bota a piroca quente Tu bota a piroca quente Ei, JP, que batidão, hein? A JP Cachorro Belta Diretamente Cachorro Belta Porra, viagei nessa novinha Vou levar pra casa Para as putar em altas horas da madrugada É que eu sei que ela viaja Numa foda em povete Soca, soca na pepeca e tu pede Piroca quente Soca, soca na pepeca e tu pede Pede um jeitinho em povete Pra entrar na sua mente Já tô certo pra caralho Tu bota a piroca quente Bota, 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 bota Tu bota a piroca quente Pede um jeitinho em povete Pra entrar na sua mente Já tô certo pra caralho Tu bota a piroca quente Tu bota a piroca quente Ei, JP, que batidão, hein? A JP Cachorro Belta C-C-C-Canal O som da favela O-O-O som da favela